O Instituto do Patrimônio Histórico fez uma homenagem a pessoas e entidades que contribuem para a preservação da cultura. E a PUC, é claro, foi lembrada. A entrega da premiação foi realizada no Salão de Eventos do Palácio das Esmeraldas, no centro de Goiânia. E contou com a presença de autoridades municipais e estaduais. E também do reitor da PUC Goiás, Vomir Amado. A medalha Mário Andrade foi instituída neste ano pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A premiação faz parte das atividades em comemoração aos 80 anos do IFAM. E foi entregue a 200 pessoas ou instituições em todo o país que contribuíram para a proteção do patrimônio histórico brasileiro. Entre eles está o professor da PUC Goiás, Antônio César Caldas Pinheiro, que cuida da documentação histórica da universidade. Eu divido esse momento, essa alegria, com a PUC. Porque quando eu trabalho no Instituto Histórico do Brasil Central já há 20 anos, é a PUC que tem proporcionado meios para que eu me capacitasse para poder servir mais a sociedade e o nosso Estado na área da memória histórica. Marconi Perillo foi o único entre os governadores de Estado que recebeu a medalha. Uma homenagem que me toca muito, especialmente recebendo essa homenagem ao lado de personalidades ilustres, da história, da cultura e da preservação do patrimônio do nosso Estado e do nosso país. E me honra também ser um governador escolhido dentre todos para receber essa homenagem que certamente marcará a minha biografia. Um momento de festa e que marca o início de uma nova etapa do Instituto, que tem a missão de preparar novas equipes que vão dar continuidade ao trabalho de cuidado com o patrimônio. O IPHAN foi criado na década de 30 por um grupo de intelectuais brasileiros preocupados com a preservação da cultura material e imaterial. Compete a nós e as gerações futuras cuidarem desse patrimônio. Então, tenho que preparar os jovens que estão entrando para que tenham a mesma oportunidade que eu tive de ter esse prazer enorme em trabalhar com o patrimônio histórico brasileiro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.